Oi pessoal, voltei aqui pra segunda parte do vídeo, eu não poderia deixar de responder as perguntas de vocês, gente Porque quando eu pedi lá no Instagram, com muito carinho, que vocês me passassem as perguntas Eu senti tanto carinho, vocês realmente foram no foco do que eu conversei, né, que eu queria coisas criativas Então bora, vamos continuar aí as perguntas, e tem muita pergunta, gente, eu não quero que virem três vídeos, vambora A Dinha1234, pretende viajar de férias com a tropa do circo? Eu sempre falo, né, gente, que a minha família é a tropa do circo Para onde é a realidade de sonho, quero saber Gente, toda família quer ir pra Disney, né, então assim, a gente também tem o sonho de ir pra Disney Nós só fomos para o Beth Carreira, que era um sonho, assim, meio mais alcançável, né Mas agora a gente quer ir pra Disney, mas assim, na verdade, sabe qual que é o nosso maior sonho, gente? Natal em Nova York, a gente tem muita vontade de ir no Central Park Natal, neve, e assim, sabe aquele filme Esqueceram de Mim? Então assim, a gente tem também esse sonho, acho que tão próximo quanto a Disney É passar o Natal em Nova York, e é uma coisa que a gente ainda vai realizar em nome de Jesus, tá bom? Então, bora pra próxima pergunta Jaqueline Prioli Me ajuda a decorar a minha casa, ainda não encontrei o meu estilo, beijo, te adoro Meu amor, estilo é uma coisa muito própria, né Eu não sei se você me perguntar qual que é o meu estilo, eu não sei, porque assim, cada cômodo na minha casa tem um estilo e às vezes eu misturo vários estilos em um Então acho que é uma coisa que só você vai conseguir Começa de leve, escolhe um cômodo, escolhe uma paleta de cores e vai indo, e vai devagar E esses dias eu assisti um vídeo de uma moça Que falava assim Que uma casa bem decorada Era uma casa que todos os cômodos tinham que ter a mesma paleta de cores Então, eu não vou falar muito, porque de repente vocês também assistiram o vídeo, eu não quero expor ninguém Ela escolheu uma cor, eu acho legal Você fazer o vídeo, ah, eu vou decorar a casa de uma cor Mas ela colocou aquilo como regra, né Então, tipo, se eu colocasse rosa na sala, então tinha que ter rosa nos quartos, rosa no banheiro, rosa na cozinha E não é assim, gente Você não precisa ficar preso a regras Eu não acho que você precisa ter todos os cômodos ali Lógico, tem que estar em harmonia, né Tipo, a sala de jantar, que no meu caso, que é integrado Com a sala de estar, a cozinha, que é muito próximo Mas eu não preciso seguir uma regra, né Então, não fica preso a isso Foca no que você quer, foca no que você pode, financeiramente falando E vai devagarzinho, sem pressa, sabe Eu acho que a pressa te deixa doido Então, vai no seu tempo, tá bom E aí a inspiração vem Um beijo Como você e seu esposo Cleito se conheceram? Lindas, lindas, melhoras Falei no outro vídeo, né A gente trabalhava junto Ele trabalhava numa empresa Aí eu entrei pra essa empresa pra trabalhar A gente se conheceu e foi mandado embora E eu queria tanto, gente Encontrar meu patrão Daquela época que ele, tipo Ele falou assim pra uma pessoa que era amiga minha Isso aí não vai dar em nada Também vai dar em nada Ainda fez deboche Ainda não vai dar em nada Criantan que fala assim Meu amor Eu vou comentar nesse ano 18, 17 anos de casa 17? Não sei 17 ou 18 anos de casa Gente, eu não sei se é 17 ou 18 casada Três filhos Uma família tão linda Eu queria tanto olhar na cara dele E dizer assim Ih, não é que deu Olha Marcos, um beijo E onde quer que você esteja Eu só queria dizer pra você Que as suas palavras ficaram ao vento Porque deu certo, tá bom? Um beijinho pra você, tá bom? Vamos lá Roseli Underline Padiga Oi, querida Tudo bem? Quando a pandemia tem É Quando a pandemia tem um sonho pra realizar uma viagem ou algo do tipo Acho que quando a pandemia acabar, né? É... Gente, eu não penso em nada depois da pandemia Sabe o que eu quero? Eu não tenho planos nenhum de viajar De fazer Eu queria muito fazer a festa de dois anos do Arthur Que meus filhos todos eles tiveram a festa de um ano, bonita e tal Mas eu acho que também não vai ser possível Então, ah, isso é algo que não me frustra, né? Uma festa Mas, gente, eu só quero que a pandemia acabe pra gente ter paz Sabe? Sair, poder pegar nas coisas Poder abraçar as pessoas Beijar as pessoas Ser normal, sabe? Respirar Sabe? Passar a mão no olho E não ficar com medo Sei lá É só isso Então não pense em viajar Eu quero muito pra praia, gente Eu tô com muita vontade pra praia Mas, assim, não é algo que fica aí quando a pandemia acabar Não, não é isso Eu quero mais pra que as pessoas fiquem em paz Pra que elas possam se abraçar e serem normais Só por isso, tá bom? Um beijo João Underline do Underline Vale Beijo, amor Com quantos anos você começou a namorar o Cleiton? É o seu primeiro casamento? Comecei a namorar o Cleiton com 17 pra 18 anos É, 18 anos E sim, gente Só me unido Só tenho ele Meus três filhos são dele Graças a Deus Meu primeiro e único casamento Até que a morte nos separe De preferência que seja a minha Porque eu não quero ver ele morrer, né? Tá bom? Beijo Você já fez Seja uma coisa, assim, que Deus queira que eu faça E a oportunidade cai no meu colo E tudo bem Mas, assim, aquela coisa Ah, vou fazer uma faculdade de designer? Não, eu acho que eu tô bem feliz do jeito que eu tô hoje A tendência é melhorar e me atualizando Mas eu não acho que eu não faria um curso, não Tá bom? Um beijo Casa Costa Verde Um beijo, meu amor Como você chegou à conclusão da cabeceira estilo coméia? É linda, mas ainda não tinha visto É... Eu amo aquele tipo de cabeceira Eu já tinha visto alguns modelos na internet A princípio, a minha ideia era fazer uma, né? De alguma forma Eu vi de papelão, eu vi de EVA E eu ia produzir uma Mas foi aí quando a cabeceira decor caiu no meu colo Com muito amor E aí eu passei pra eles, né? Esse desejo Porque eles me ofereceram um tipo de produto E eu disse, não, olha De coração, eu agradeço a sua disponibilidade Mas é porque eu quero este produto Né? E é um produto que vocês não têm E aí foi quando eles falaram Não, então nós vamos fazer Então eu creio que Deus fez tudo direitinho Então não tem, assim Eu queria uma cabeceira diferente, né? Quando eu comecei com a minha cabeceira rosa Foi quando, assim, todo mundo era muito tradicional, né? Sim, Isabelle Eu fui e foi quando começou o boom aí das cabeceiras rosas E aí eu fiz a cabeceira rosa Fui às vezes criticada e tal E aí eu já começo daí, né? Ter uma cabeceira diferente Então dessa vez eu também quis uma cabeceira diferente Com uma cor diferente, né? Uma cor que pode daqui a pouco não estar mais na moda Mas também não tem problema Porque eu não sou ligada a isso Eu gosto muito de estar na tendência Mas eu gosto mais de estar com o que eu gosto, né? Então não tem um motivo específico Eu vi alguns modelos Tem um Instagram que eu já compartilhei com vocês Que foi um Instagram, assim, que eu Deu um ponto a ver Eu falei, nossa, é assim mesmo que eu quero E foi por isso, tá bom? Um beijo! Vivi.silva.686 Você poderia colocar na parede da sala Onde tem papel de parede Fazer uma parede daquelas placas Não, amor Não tenho vontade de colocar aquelas placas Eu acho que é uma coisa que tá todo mundo fazendo, né? Aqueles 3D de gesso, aquelas coisas Eu já tenho um papel de parede programado lá pra sala Eu quero trocar o tijolinho Embora eu ache ele lindo Eu acho ele super clean Mas é algo que eu já falei pra vocês, né? Ele lembra muito o mesmo papel de parede que eu tinha na outra casa Então eu quero mesmo mudar E eu vou colocar um papel de parede diferente Pode ser que uns gostem, outros não Mas eu amei e vai ficar lindo, vocês vão ver Então aguarde, saiba nos próximos capítulos Um beijo! Você trabalha com decoração? Maria Aparecida Dari Dari Bem Maria, você é maravilhosa Você tá sempre aqui comigo, né? Trabalho com decoração, né, gente? Porque esse aqui é meu trabalho, né? Então, a partir do momento que eu faço vídeos de decoração Pra inspirar vocês E eu ganho por eles É o meu trabalho Então sim, eu trabalho com decoração Um beijo! Roseli Anderlal e Padilha De novo, Roseli Roseli Você gosta de mudar a pergunta, né? Oi, cá Tem alguma coisa que não abre mão de comprar? Pra você mesmo estando sem dinheiro? Comida Eu não tenho dinheiro Mas eu preciso comprar comida Eu compro comida Agora outras coisas não Vamos supor Alguma coisa de decoração Alguma coisa de sapato, roupa, perfume Essas coisas que eu queira Se eu não puder, naquele momento Hoje, graças a Deus Jesus me curou Porque eu era uma pessoa fútil Gastava com o que não tinha necessidade Hoje não Graças a Deus Deus me deu equilíbrio emocional Prova disso Que graças a Deus Hoje eu consigo Estar aqui Né? Vivendo o que eu vivo hoje Então não Eu não compro Se eu não tiver dinheiro Eu não compro Tá bom? Beijo Quais os itens É a minha É isso que eu ia te falar Vocês Minha casinha Plim Um beijo, meu amor Quais os itens básicos Para uma cama posta? O que comprar Para iniciar Peças coringas Peças coringas Gente É você ter Cobre leitos Dupla face Lençóis De cores neutras Mantas de cores neutras Que aí você pode fazer Várias composições Mas acho que O ponto crucial É você comprar Cobre leitos Dupla face Porque aí numa semana Você tem uma cama Na outra semana Você tem outra E se você tiver Algumas mantinhas Alguns lençóis Você pode transformar E capas de almofada Também é aquele toque Sabe? Então às vezes você tem Lá um cobre leito branco Mas você Eu faço muito isso Lá no meu Instagram Então acompanha lá Para você não perder Às vezes eu ponho Um cobre leito branco E eu vou trabalhando Só as cores de almofada Que é bem mais barato Que o cobre leito Né, colega? Dez reais Uma capinha de almofada Dependendo do lugar Do que o cobre leito De cem, cinquenta De oitenta Então pensa nisso Investe também Capa de almofada Que vai te ajudar bastante Tá bom? Um beijo A Silvana Ramos Soares Você tem curso de decoração? Não Meu curso de decoração Vem do céu E vem do meu sangue Da minha avó Da minha mãe E vai passar para a Karina Porque ela gosta muito Tá bom? Beijo Catiane.garcia Três coisas indispensáveis Que você leva Na sua bolsa Ao sair Hoje Carteira Celular E álcool em gel Sempre tem na minha bolsa Gente E aí Ela perguntou três Mas eu sempre tenho Lencinho Umedecido de álcool Lencinho de papel Porque a pessoa Que é mijona Então precisa ter O lencinho Para ir também No banheiro E é isso Chave do carro Acho que é isso Gente Minha bolsa é desse tamanho Ela fica pendurada Atrás da porta Assim E onde eu vou Todos os lugares Que eu vou na vida É ela ali Então tipo Se falar agora assim Precisa ir ali agora Minha bolsa está pronta Com tudo dentro Tudo isso que eu falei Para vocês já está lá dentro Do lado tem a chave do carro É só ir Entendeu? Então eu sempre aconselho vocês Gente Deixa sempre uma bolsa Coringa pronta Para não há hora de emergência Tipo que nem quando eu caí Foi só pegar minha bolsa E ir para o hospital Está lá já a carteirinha Do convento Estava tudo na carteira Já Então foi super prático A pessoa que sabe Aquela correria toda A gente sempre tem que estar preparada A gente não sabe O que vai acontecer No próximo segundo Tá bom? Beijo Patrícia 2517 Um beijo amor Gostaria de saber Como foi que você conheceu Seu marido E quanto tempo Estão juntos Já contei para vocês Estamos juntos Há quase 20 anos Desde 2003 A gente está junto Então são 18 anos Nos conhecemos em 2002 Gente eu estou ficando velha Não estou lembrando as coisas A gente se conheceu em 2002 E 2003 Eu sei que a gente se casou em 2004 Então acho que foi em 2003 Que a gente começou A gente se conheceu em janeiro de 2003 E a gente está junto até hoje Tá bom? Beijo Cristiane Feitosa de Melo Beijo amor Acho Queria uma dica Para desenvolver a criatividade Na hora de fazer uma decoração Meu amor A dica é você se inspirar Olhar Instagrams que você gosta Olhar perfis que você gosta Que te traga paz Que te traga alegria Porque as vezes a gente fica Olhando a vida do outro Sem aquelas caras bonitas Aqueles móveis planejados E você fica Ai eu não posso Então não olha isso Olha coisa simples Sabe tipo assim Siga perfis De pessoas que tem ali Mesmo 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 a vibe que você sabe De coisas que você pode comprar De coisas que você pode fazer Não fica olhando coisas Que você não pode Nesse momento Que você não tem que sonhar Não é isso Mas as vezes você fica Tão ali focado em coisas Que você não pode fazer agora Que você acaba não fazendo Com o que você tem Então Para se inspirar Olha perfis De coisinhas que você gosta Ali do seu nível E ai você vai desenvolvendo Quando você ver Já está tudo rolando Tá bom Um beijo Carla Oliveira 9368 Está perto de postar O vídeo da lavanderia Não Não está perto A lavanderia Provavelmente será A última coisa Que eu vou mexer Porque na verdade Quando eu vou mexendo Nas coisas Quando sobra uma baguncinha É lá que eu enfio A gente está para fazer Um armário lá na garagem Para poder ter mais espaço Para guardar as coisas Mas a lavanderia Provavelmente vai ser O último vídeo Aqui do canal Assim O último vídeo No modo de dizer É o último lugar Que eu estou pensando Em arrumar Mas assim Eu dei uma organizada Coloquei lá Minhas cestinhas Mas ainda não Está programado Um vídeo específico Tá bom Bye Patrícia Underline Lima Você pretende comprar Essa casa que está morando Não sei Tem dias que eu acho que sim Tem muitos dias Que eu acho que não Na verdade Eu pretendo morar aqui E daqui sair só Para minha casa de verdade Ou comprar essa Mas eu não sei Gente De verdade É uma casa muito boa Que nos comportou Nos abraçou muito bem Só que eu quero ter mais espaço Para os meus filhos correrem Então hoje O espaço que eu tenho Externo É de todo mundo Então se eu fosse escolher hoje Eu quero ter um espaço Só meu Para os meus filhos correrem Para brincar Para estar assim Sem ter que incomodar ninguém Então talvez seja esse o impacto Talvez que eu não pense Em comprar essa casa Mas eu não sei De repente Deus quer Então a princípio Eu diria Não sei Tá bom Um beijo Graça e Oliveira Mari Kai Beijo amor Kai Você sempre comenta Da sua loja Fala mais por favor Quando o Cleit Estava desempregado Há uns 3 anos atrás Deus me deu A cada cora loja Inclusive tem o Instagram ainda Foi uma loja de decoração Que nos trouxe muita alegria Que nos trouxe muito rendimento Só que por um tempo Gente Quando eu engravidei do Arthur Eu encerrei as atividades Então assim A loja está lá pausada Os produtos estão guardados Estocados Mas assim Eu falo muito da minha loja Porque vocês me perguntam Ah da onde é isso Da onde é aquilo E são coisas que eram Que eu vendia na loja Que eu consumia Eu só vendia coisas Que eu consumia Então por isso Que eu ainda falo sobre ela Não pretendo voltar Estou em negociação Com o material Que eu tenho dela E é isso Por isso que eu não falo mais Da loja Porque ela não mais Não faz parte Não mais faz parte Do nosso dia a dia Tá bom? Um beijo Esmalteria Esmalteria Fabi Prestes Beijo meu amor Onde você busca inspiração Para suas decorações Feitas por aí Já falei nos outros vídeos Quando eu tenho uma ideia Eu pego um ponto principal Tipo vamos por aqui O cantinho da Arthur Eu tinha as minhas raposinhas Eu queria um papel de parede Que não brigasse com ela Tentei pegar algum sim Algumas inspirações Na internet Montei tudo E daí sai alguma coisa Tá bom? Beijo Um sonho de parceria Gente eu tenho um amigo Que eu gosto muito dele Eu tenho um carinho especial Ele fala que um dia Eu ainda hei de ser Uma garota Magazine Luiza Não sei o que ele colocou na cabeça Que ele fala que um dia Eu ainda vou ser Garota propaganda Do Magazine Luiza Mas assim Eu não tenho nenhuma loja Específica Eu tenho empresas Que eu vejo Eu falo Poxa eu queria tanto Que essa empresa me notasse E tipo Inclusive duas delas Que eu tive muita vontade Eles me notaram E logo eu vou mostrar pra vocês Uma já até chegou Os produtos E a outra Está pra enviar os produtos Mas se eu fosse pensar Hoje eu gostaria muito De fechar uma parceria Com uma Tokstok da vida Mas uma parceria de verdade Não é besteirinha não Eu queria tipo Garota Tokstok Sabe assim Leroy Merlin Sabe Tipo umas coisas assim Que eu pudesse produzir Muitos conteúdos Muitas coisas legais Pra vocês Mas eu estou falando De parceria de verdade Não é besteirinha besta não De uma vez só não É tipo um contratão Assim sabe Cinco anos Mas é isso Acho que é isso Tipo uma Tokstok Uma Leroy Uma loja assim Que eu pudesse produzir Vários conteúdos Pra vocês Então bora Aline 13A Teria coragem De participar De algum reality show Meu Deus do céu Gente Já pensou Eu no Big Brother da vida A gente não vai ficar Uma semana Sabe Eu sou uma pessoa Gente Que escreveu Eu não leio O palco meu Eu não guardo não Mas eu teria coragem Teria Acho que o pior de tudo Era ficar longe Dos meus filhos Porque assim gente O que vocês estão vendo aqui É o que eu sou Então acho que eu seria lá Talvez lá Forasse um pouco mais O meu lado bravo Mas eu teria sim Teria Se não fosse escandalizar A minha fé Eu teria com certeza Márcia Cristina Nasciment Nasciment Toda Olá querida Adoro todos os seus vídeos Você faz dieta? Não faço dieta Meu amor Vocês me perguntam muito isso Vocês estão achando gorda Ou eu estou emagrecendo Não, não faço dieta Gente Já fiz várias dietas Eu era muito magra Quando eu casei Eu casei de três filhos Aí engordei Aí eu tenho hora que estou magra Tenho hora que eu estou gorda Graças a Deus Gente Eu sou muito resolvida Com o meu peso Né Eu não uso roupas Que fiquem inadequadas em mim Né Porque eu sei que eu não estou Mais com o corpinho De quando eu casei Mas Isso não me impede De ser feliz Né Então assim Eu gosto de roupas bonitas De vez em quando Eu posto looks do culto Lá no Instagram Eu gosto Amo me arrumar Gente Amo Estou sentindo muita falta Sabe De me arrumar De sair Mas Estar fora do peso Não é algo que me incomoda Hoje Não me entristece Porque eu não me sinto Com a minha saúde Comprometida em relação a isso Eu faço sim O uso de produtos Para reeducação alimentar Né Já compartilhei aqui com vocês Mas não levo isso como regra Então assim Hoje se eu tiver que comer Uma saladinha Um suquinho Vou fazer Mas se eu quiser comer Uma pizza A noite eu vou comer Feliz da vida Entendeu Então assim Eu já falei várias vezes Para vocês Gente Eu não gosto de nada Que seja regado Nada que seja tipo Militância Eu não gosto Eu gosto de viver Cada dia um dia Cada momento um momento Então se eu acordar Amanhã e falar assim A partir de hoje Eu vou comer salada Uma semana Então vou comer salada Uma semana Mas aí semana que vem Se eu quiser comer um churrasco Vou comer um churrasco Eu não gosto de ficar presa Eu acho que quando você Se prende a um rótulo Você fica preso Você fica mal Sabe Você acaba não sendo você Ficar naquela coisa Não estou de dieta Eu não Cara A vida é muito incerta Né A gente está hoje Aqui amanhã A gente não está Não estou criticando Quem faça Tá Vocês perguntaram pra mim Até aqui Eu tenho Você faz dieta Então foi pra mim Se você faz Se você acha que é legal Pra sua vida Eu te admiro Parabéns pra você mesmo Porque eu não tenho Essa determinação De falar Vou fazer uma dieta Eu não gosto de nada chato Nada preso Tá bom Parei Respondi todas as perguntas Deu tudo certo Consegui dividir em dois vídeos Mas espero que vocês tenham gostado Acho que nesse segundo vídeo Eu acabei me soltando um pouco mais No outro eu estava um pouco mais tímida Eu tenho Por incrível que pareça Eu sou uma pessoa muito extrovertida Mas às vezes eu fico Meia presa Pra algumas coisas Mas eu amei Dividir esse pouquinho de tempo Com vocês Ainda estou aqui Com meu pezinho parado Mas vai dar tudo certo Deus no controle de tudo Amo muito vocês Obrigada por estarem aqui Obrigada por terem mandado as perguntas Acompanhe lá no Instagram Porque lá vai rolar Muita coisa legal Gente Logo logo Com Deus no controle Vai dar tudo certo Tá bom Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos E Bora aqui comigo Rumo a 100 mil inscritos Desse canal Estamos chegando a 90 mil seguidores Lá no Instagram Então eu quero vocês comigo também Tá bom Beijo Tchau Tchau Emotions